Srs. Passageiros Um homem lindo não pode estar sozinho Por isso vem que eu quero te conhecer Dançar a dança do avião contigo Voar num sonho em teus braços me perder Dá uma voltinha com as mãos em cima Depois balança para lá e para cá Rota a cintura, ai que loucura Cola-te a mim que o avião vai levantar Dança comigo A dança do avião Avião, 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 avião Dança comigo A dança do avião Avião, avião, avião e desce, desce até ao chão Dança comigo A dança do avião Avião, 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 avião e desce, desce até ao chão Um homem lindo não pode estar sozinho Por isso vem que eu quero te abraçar Dançar a dança do avião contigo Voar num sonho e a ti me entregar Dá uma voltinha com as mãos em cima Depois balança para lá e para cá Rota a cintura, ai que loucura Cola-te a mim que o avião vai levantar Dança comigo A dança do avião Avião, 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 avião Dança comigo A dança do avião Avião, avião e desce, desce até ao chão Dança comigo A dança do avião Avião, 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 avião Dança comigo A dança do avião Avião, avião e desce, desce até ao chão Dança comigo, dança comigo Dança do avião, 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 avião Dança comigo, dança do avião, avião, avião E deixa, deixa até ao chão Dança comigo, dança do avião Avião, 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 avião Dança comigo, dança do avião Avião, avião E deixa, deixa até ao chão Dança comigo, dança do avião